Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer poder estar com você agora para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus, que é rica, que é maravilhosa, que pode preencher a minha e a sua alma. Hoje nós vamos estudar a parte de terça-feira, da lição número 6, e eu quero ler aqui um texto especial para você que tem a ver com o estudo de hoje. É Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e o versículo 17 também diz assim, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, o apetite sexual, o apetite depravado da carne, dos prazeres, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia aqui fala sobre um conflito que existe entre o Espírito e entre a carne, e de uma obra especial que alguém faz para que possamos ajudar, para que possamos permitir, através das nossas escolhas, que a natureza espiritual vença a natureza carnal. Aquela que gosta da concupiscência, que gosta dos prazeres, do desequilíbrio, dos pecados acariciados, e a lição vem nos trazendo que quem faz essa obra de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que nos aproxima de Deus, que nos ajuda a alimentar, ou que alimenta a nossa natureza espiritual, é a pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Ele é santo, e ele quer que nós tenhamos uma natureza santa também. E a lição nos traz um segredo para isso. O que fazer para que a nossa natureza carnal morra, morra de fome, vamos dizer, e que a natureza espiritual viva, esteja bem, que seja saudável. E a lição nos dá apenas uma alternativa. E que alternativa é essa? É o que está escrito no último parágrafo. Diz assim, a batalha que somos chamados a enfrentar é lutar para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Esse é o único segredo para vencer, para que a natureza espiritual vença. Não é olhando para o pastor, para o ancião, para aquela pessoa, aquele pregador, aquela outra, para aquele jovem, aquela jovem. Não, a nossa natureza, para que seja santificada, nós temos que contemplar aquele que é santo. Então, o Espírito Santo nos leva a olhar para Jesus. E quando olhamos para ele, quando observamos o seu comportamento, quando observamos a sua maneira de falar com as pessoas, quando observamos a sua conduta na vida, o amor no qual ele depositava sobre as pessoas que entravam em contato com ele, quando observamos tudo isso, as atitudes de Jesus, a vida devocional que ele tinha, a maneira de como ele se referia ao Pai, com amor, com respeito, quando olhamos para Jesus, a nossa natureza agora começa a passar por uma transformação. O eu vai ficando para trás, vai morrendo. E Jesus agora começa a viver em nós, através do Espírito Santo. Você deseja essa bênção para a sua vida? Então olhe para Jesus, permita que o Espírito Santo lhe impressione com a vida de Jesus e imitando a Cristo, com certeza seremos parecidos com ele, teremos uma natureza santa como ele deseja que nós tenhamos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos tanto ser iguais a Jesus. Nos ajude, Senhor, dá-nos uma natureza santificada, transformada. Queremos olhar para Ti. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.